Vamos voltar para as ruas de São Paulo para falar mais uma vez com uma Beatriz Manfredini, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, convocou uma audiência pública para discutir o modelo de escolas cívico-militares aqui no estado de São Paulo. E a Bia tem todas as informações sobre isso, né Bia? É, Lívia, essa reunião deve acontecer no dia 22 de outubro. Essa foi a data marcada pelo ministro Gilmar Mendes. E o objetivo, então, é entender um pouco da proposta do governo do estado de São Paulo para implementar mais escolas cívico-militares nos próximos anos. O que quer a gestão Tarcísio de Freitas é implementar 100 escolas. Mas, num primeiro momento, a expectativa era que 45 começassem a funcionar já a partir do início do ano que vem. Aqui em São Paulo, no mês de maio, a Assembleia Legislativa do estado aprovou a criação e o aumento das escolas cívico-militares em todo o estado. Então, a mudança de sistema das escolas públicas comuns para as escolas cívico-militares. E o governo estava em um momento de consulta e audiências públicas com a população. Eles já tinham ouvido os diretores de escolas, para as escolas se manifestarem, se tinham interesse ou não de fazer a mudança. E estavam ali, em um momento, de escutar professores, pais, alunos e responsáveis, quando esse processo foi suspenso por conta de uma representação do PSOL no Supremo Tribunal Federal, também apoiada pela bancada do PT, que diz que essa lei, essa tentativa de mudar o sistema, é inconstitucional. Eles dizem que, ao contrário do que a gestão Tarcísio de Freitas coloca, o governo do estado quer substituir o sistema das escolas públicas. Já eles dizem que não, que eles vão manter os dois tipos de sistema que, no estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação argumenta isso e argumenta também que as escolas cívico-militares terão um sistema diferente apenas para segurança e atividades extracurriculares, mas que toda a parte pedagógica vai continuar sob a mesma tutela da Secretaria Estadual de Educação, que segue aí os sistemas federais. Bom, o fato, então, agora é que o ministro Gilmar Mendes quer essa reunião, né, para discutir essa audiência pública, para discutir o sistema e ele pede uma audiência pública com autoridades do alto escalão do país para dialogar sobre o assunto. Ele pede, por exemplo, a presença do presidente da República, dos presidentes do Congresso Nacional, né, da Câmara e também do Senado, pede representantes da OAB, do ministro da Educação e também do Procurador-Geral da República, marcada para o dia 22 de outubro. Então, claro que a gente vai acompanhar por aqui, Lívia. Seguiremos acompanhando. Beatriz Manfredini, muito obrigada pelas atualizações e até já.